Olá, boas-vindas ao Meia Prosa e Uma História. A primeira vez que eu tive contato com uma história narrada foi ainda criança quando ganhei um CD que se chama Brincadeiras de Roda, Histórias e Canções de Niná. E dentre as histórias e cantigas desse CD, tem uma em especial que me marcou bastante e marca ainda hoje. É uma história curta, forte e que envolve uma história sem nomes próprios, data ou local exato. É uma história que faz parte da cultura popular e do domínio público. Lembro-me de poder transpassar o aparelho de som na época e poder sentir, ver, cada expressão, cada cenário, cada personagem narrado. E aquela canção no meio da história simplesmente mexe com a gente. E a história é... A Menina e a Figueira Era uma vez um senhor viúvo que tinha uma filha linda, com os cabelos longos e louros como ouro. A sua mãe, em vida, penteava e cuidava dos seus cabelos como se realmente fossem fios de ouro. Na vizinhança, havia uma moça que queria se casar com o pai da menina. E por isso fazia-lhe tantos agrados, que ela chegou ao pai e lhe disse... Meu pai, por que o senhor não se casa com a vizinha? Ela é tão boa pra mim. Todos os dias, quando vou à sua casa, ela me dá pão com mel. Minha filha, quando ela se casar comigo, lhe dará pão com fel. Mas a menina não acreditava. E tais agrados a moça lhe fez, que o pai acabou se casando com ela. Depois do casamento, a madrasta começou a maltratar a menina, castigando-a pela falta mais insignificante. O marido tinha no jardim uma enorme figueira, e a pequena era obrigada a vigiá-la o dia todo, para que os passarinhos não comessem os figos. E quando isso acontecia, a madrasta batia-lhe, sem piedade. Aconteceu um dia, que a menina pegou no sono. E claro, os pássaros comeram os figos. E tendo viajado o marido, a madrasta enterrou a menina num capinzal que havia no jardim. No dia seguinte, o marido chegou e procurou pela filha. A madrasta disse-lhe que havia desaparecido. Mais tarde, o jardineiro foi cortar capim, para dar ao cavalo, e ao passar a foice no capim, ouviu este canto triste, e pôs-se a escutar. Jardineiro do meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou. Então, o jardineiro assustado foi contar ao patrão. O que acabaram de ouvir, este foi ao capinzal, mandou o jardineiro passar a foice no capim, e novamente, ouviram o canto. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou. Reconhecendo a voz da filha, cavou a terra junto ao jardineiro, encontrando a menina, ainda com vida. Levou-a para casa, botou a mulher para fora, e não quis mais saber dela. Entrou por uma porta, saiu pela outra, o rei meu senhor, que lhe conte outra. Lembração